A participação do INSS no evento visa trazer o esclarecimento a respeito da atuação da instituição no reconhecimento de direitos, no estabelecimento dos acordos internacionais, na emissão do certificado de deslocamento para o exterior e ainda na relação do pagamento de benefícios no exterior, que hoje já somam cerca de 15 mil benefícios pagos em mais de oito países diferenciados. Este é um avanço do ponto de vista da garantia do exercício do direito sem a interposição de procuradores que recebam aqui no Brasil e um dos temas que está na pauta de modo bastante intenso com as comunidades é a revisão da normatização da tributação de imposto de renda que hoje tem para a regra dos países 25%. Este é o tema central que nós estamos buscando organizar. E estamos também comunicando às comunidades que dentro de 30 dias vamos estar disponibilizando uma nova forma de acesso à informação através de um telefone que vai possibilitar as ligações internacionais para o INSS através da nossa central de call center, o que vai facilitar e diminuir as distâncias e a dificuldade de acesso à informação relativamente a benefícios e a previdência social.